você que já é habituado o canal sabe que normalmente às segundas-feiras eu venho aqui e te trago uma dica de aplicativo para smartphone android e normalmente uma dica de aplicativo pra te divertir pra te deixar feliz pra te ajudar a passar o tempo e hoje não vai ser diferente eu vou mostrar pra você como fazer isso aqui olha cartões não diria caricaturas mas cartões com qualquer foto que você tire ou que esteja na sua galeria do smartphone ficou curioso quer saber como fazer isso para poder utilizar como meme para criar os seus memes para colocar na foto do perfil do instagram facebook whatsapp twitter então se liga depois da vinheta eu vou te mostrar como fazer isso de forma muito fácil e aproveita que a vinha tinha tem apenas cinco segundos e já clica no botão gostei para ajudar o canal do ricardinho neto a crescer cada vez mais bora bom deixa eu já de cara dizer que esse aplicativo não é nenhuma novidade da gente a garotada conhece esse aplicativo já ó há um bom tempo mas a dica vale ea dica serve pra você que assim como eu é muito ligado nesse tipo de aplicativo mas que de vez em quando gosta de curtir um barato de criar algumas fotos legais criar uns memes é porque dá pra fazer uns memes bem bacaninhas aqui e o aplicativo ele chama-se cômica tem um pouquinho mais do que 12 megas e olha não é pra deixar esse aplicativo instalado a de eterno no teu celular instala curte faz alguns memes faz algumas algumas fotos algumas imagens engraçadinhas coloca no perfil do instagram facebook twitter whatsapp por um tempo e depois desinstala para não ficar ali ocupando espaço à toa no teu smartphone ok então bora lá que eu vou te mostrar eu já instalei aqui então vou clicar em abrir ele vai me dar três opções é bem simples eu posso pegar uma foto da minha galeria tirar uma foto agora da câmera ou usar a função multi eu vou só te mostrar como é que a função multi ok ele vai começar a me pedir as permissões agora está me perguntando se eu autorizo que o cômica o aplicativo tire fotos e grave vídeos permitir que ele acesse as minhas mídias e arquivos no dispositivo permitir e aí eu posso escolher olha qualquer um desses formatos aqui eu posso escolher duas imagens é na vertical uma na vertical e uma menorzinha em cima menorzinho embaixo do lado e aí blá blá e é muito simples usar eu vou clicar aqui e aí eu escolho um dos dois lados e ele vai me abrir a galeria de imagens para eu poder escolher a minha imagem não é essa que eu vou fazer agora tá não é essa que eu quero então óbvio que ele é um aplicativo que tenha opção paga ea opção gratuita por isso na opção gratuita ele aparece um comercialzinho de vez em quando mas nada que vá saber ser um terror assim não é ele não é tão agressivo em forma de publicidade também é bom mas então não era a opção multi que eu quero eu quero fazer o a opção galley eu vou buscar aqui na minha galeria de imagens uma imagem minha a cadê gente tinha tirado uma foto eu vou usar essa foto aqui deu na feira pronto eu na feira então agora dá uma olhadinha aqui embaixo que ele tem as opções de cartão então vou te mostrar como é que eu fico com cartão o comic esse flow que eu não sei o que é o stemp carimbo né o carimbo esse outro que é o lucid o marker esse o parte 2 aqui esse que eu não consigo ler o que é gelam e esse changer olha que legal então eu gosto bastante do comic como é que eu faço eu posso incluir agora por exemplo a depois que eu defini qual é o efeito eu clico nesse ticket zinho aqui embaixo da imagem no canto direito tá eu clico nele e ele vai me dar a opção de eu desenhar clico no lapis em escolher uma cor ele permite que eu desenho na tela é mas eu não quero isso então eu não vou aplicar eu clico na setinha que no canto superior esquerdo em voltar eu posso eu vou dar um um crop ou seja eu posso é recortar a imagem do aplicar porque só que só quero esse pedaço aqui eu posso colocar um sticker zinho qualquer por exemplo um e é que eu faço eu clico nele arrasto para o lado ou eu posso redimensionar tocando nas bordas nas bordas na extremidade gostei eu clico ali no canto superior direito em apply aplicar e eu quero colocar um texto tudo bem eu clico aqui em texto escolho um banner zinho qualquer um formato qualquer aqui e eu escrevo o ricardo aí eu dou aplicar e agora eu clico opa o clico nada é uma que coisa confirme que eu fiz besteira tá vendo mas foi bom isso ter acontecido para você ver que você tem que posicionar primeiro o a imagem zinha antes de você de você aplicar tá então vamos voltar lá come que agora eu coloquei um sticker qualquer aqui coloquei ele pra cá não vou redimensionar a imagem apply e agora vou colocar um texto e eu escrevo o texto ricardo opa ficou rioito cardo é duro você não enxergar direito sem óculos a gente mas tudo bem vamos lá aí antes de eu aplicar eu posiciono ele onde eu quero e eu posso aumentar agora sim eu clico nesse ticket zinho aqui não eu clico em aplicar e pronto a minha imagem está pronta para eu compartilhar no whatsapp nas minhas redes sociais clicando ali em cima naquele ícone de compartilhar ou eu posso salvar e quando eu clicar em salvar ele já vai para minha galeria de imagens onde na minha galeria de imagens eu abro aqui o aplicativo fotos e ele vai estar dentro de álbuns hora que já criou uma pastinha chamada cômica uma dica bem legal bem bacana pra você que curte as redes sociais e quer dar uma incrementada aí e uma outra dica muito interessante também é o meu site de teste de velocidade à internet o www.speedteste.com.br corre lá testa de graça a velocidade da sua conexão não precisa instalar nada e você pode usar o smartphone o pc a televisão ou qualquer dispositivo conectado à internet gente um grande abraço obrigado pela audiência amanhã tem vídeo às 17 horas espero que a dica de hoje tenha sido muito que você curta bastante foi